O Paraná registrou 1.873 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas e 60 mortes por causa da doença. Os dados são do boletim divulgado nesta quinta-feira 13 pela Secretaria Estadual de Saúde. Os óbitos confirmados por Covid-19 são de 21 mulheres e 39 homens, com idades entre 20 e 97 anos. As mortes ocorreram uma em junho, quatro em julho e as demais em agosto. Entre as vítimas, 16 eram moradoras da capital Curitiba. O Paraná tem agora 98.559 casos confirmados e 2.547 mortes em consequência da doença. 1.095 pacientes que tiveram diagnóstico confirmado de Covid-19 seguem internados e outros 1.102 que também estão internados aguardam resultados dos exames. Coronavírus, troque a preocupação pela prevenção. De Curitiba, Marilena Chossiai. Coronavírus, troque a preocupação pela prevenção. Diabouro de Saúde. A CIDADE NO BRASIL